Ficará muito mais bonita Deputado Edmilson Rodrigues Presidente, o líder do PSOL já se manifestou de forma brilhante Sempre poeticamente afirmando o nosso compromisso com os direitos das mulheres A proposta é muito recuada A proposta do PSOL, por exemplo, é voto em lista e com paridade Mas já é um passo além Por mais que o Senado já tenha 16% Agora, presidente, eu queria Tocar num outro assunto nesses poucos segundos Conversei com o deputado Zé Carlos, do PT do Maranhão Com o deputado Ságuas Para tentar buscar uma solução para um problema de ocupação do INCRA Por movimentos sociais quilombolas, camponeses Há uma greve de fome há oito dias E os riscos de morte Inclusive um já foi retirado de forma compulsória Numa ambulância porque estava em situação já de pré-morte E eu espero que seja salvo Presidente Para um minutinho, por favor, dá licença Eu me referindo Como há um risco As mulheres tomaram o plenário Um risco de morte E uma sinalização do INCRA Segundo o deputado Zé Carlos Já foi feita de uma contraproposta Que é o reconhecimento de relatórios para 40 áreas Reconhecimento de áreas quilombolas Eu creio que a presidente do INCRA Maria Lúcia Falcão Tem um papel importante a cumprir Inclusive como mulher Para evitar que um problema sério venha macular a história do Brasil E a própria imagem do governo federal Então o diálogo é o caminho E eu queria parabenizar o esforço do Zé Carlos E do deputado Saguas Por já estar encaminhando uma negociação Espero que sejamos vitoriosos Obrigado